Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui de novo pra mais uma pergunta do dia. Vou responder uma pergunta que tem alguns elementos que são super importantes pra vocês esclarecerem o uso de coleira eletrônica, tá? A Kelly disse, tô amando seu canal. Obrigada, Kelly. O adestrador do Toro usava essa coleira eletrônica, só que ele ficava mais agressivo ainda na correção, quando tinha outro cão. O que a gente faz? Passei a tarde da noite pra não cruzar com outros cães. Afinal, ele é um cão de 50 quilos. Usamos a coleira pra chamar o junto. Ele não tem muito foco na rua, fica viajando com as distrações. Aos poucos estamos aprendendo a lidar e conviver melhor. Tem que ter muita disciplina e força de vontade. Kelly, querida, obrigadíssimo por mandar a sua pergunta, tá? Onde eu acho que a sua pergunta entra como um ponto relevante, em uma bandeira vermelha, é pra vocês aprenderem a diferença de introduzir a coleira eletrônica dentro de um contexto diário versus usar só a coleira eletrônica quando você tá num momento errado de explosão. Você mencionou que o adestrador que você trabalhou usava a coleira eletrônica quando o seu cachorro reagia mal. E o resultado é exatamente o que eu falo sempre. Se você usar o estímulo da coleira eletrônica no momento de explosão do cachorro, você muitas vezes potencializa o comportamento negativo que o cachorro está tendo naquele exato momento. No caso, o momento de explosão. Isso é super típico com cães reativos, tá? Cães que têm reatividade na guia. Se você não introduz a coleira eletrônica dentro de um formato de uso diário, aonde a coleira eletrônica é claramente um sinal que o cachorro entende, começando em ambientes neutros e começando com coisas que o cachorro sabe, pra depois você chegar numa esfera de introduzir a questão de condução na guia, você pode não ter necessariamente os melhores resultados. E eu acho que na verdade aí é, mesmo que ele tivesse usado a coleira eletrônica só pra te ajudar na questão das caminhadas, aonde que ele errou? Na minha opinião, ele precisaria ter introduzido a coleira eletrônica pra esse cachorro na introdução de condução de guia, ou seja, no próprio trabalho que você quer fazer pro seu cachorro andar junto de você. Como que você faz isso? Você começa num ambiente neutro, onde não necessariamente o cachorro tem todas as distrações, seja numa área da sua casa, na garagem do seu prédio, enfim. O que é importante o cachorro entender? O que o estímulo representa. Por quê? Porque a coleira eletrônica não foi feita pra ser usada apenas em momentos de explosão. Ela foi feita pra ser usada como um canal claro de comunicação. O seu cachorro não pode explodir pra depois você ter que chamar ele pra você. Então, quando você tem cães que são extremamente distraídos na rua, no início você vai desenhar o que você quer que seja o seu junto, a sua caminhada bacana, o que eu chamo de caminhada estruturada, e você simplesmente vai estabelecer uma regra onde não existe nenhuma folga, o cachorro tem que realmente andar do seu lado. Você pode usar a comida do dia pra desenhar um pouco disso no início, mas onde a coleira eletrônica entra? Nos primeiros momentos de distração, naquele primeiro olhar pro lado, naquela primeira distraída pra o que tá acontecendo no outro lado da rua. É aí, é aí onde o sinal entra. É nesse primeiro momento, é nesse primeiro estágio de perda de foco que você aciona a cola eletrônica e desenha ela num formato onde usa a guia pra redirecionar. Então, você vai acionar a cola eletrônica, o cachorro faz, opa, o que você quer? É aqui do meu lado, ótimo. No início, eu não sou contra você usar a comida do dia pra desenhar isso. Mas, aos poucos, você vai introduzir esse cachorro pra um ambiente onde as distrações reais aconteçam e tem que pôr em prática todo dia. Se não, você acaba ficando refém da situação que você tá, que é só sair de casa com esse cachorro bem tarde da noite pra você evitar tudo isso. Então, eu sempre falo em advogar pelo cão, em você colocar o cachorro num cenário onde ele possa ter sucesso. E o uso de ferramentas, ele tem que servir pra te ajudar nesse processo. É como eu falei um tempo atrás. CG Color, Prom Color, tudo que você usar, caixa de transporte, guia unificada, o que você quiser pensar de acessório, tudo isso é uma extensão de você. Então, também tem que avaliar exatamente por que essa reatividade toda existe. É uma questão protecionista. O seu cachorro realmente nunca teve essa habilidade social. E como que você tá conduzindo isso? Como é que você conduziu? Como é que você fez essa apresentação, tá? Então, de novo, eu continuo dizendo que a coleira, a coleira eletrônica da E-Color Technologies, pra mim, é a melhor ferramenta que tem. Na caminhada, eu gosto de usar ela junto com a Prom Color pra direcionar a ferramenta da coleira eletrônica. Ela não é uma ferramenta de direção. Ela é uma ferramenta de comunicação. Ela marca momentos específicos. Mas, pra você usar de forma efetiva, você tem que usar bastante a guia no início pra mostrar pro cachorro o que eu faço com esse estímulo. Eu volto pra onde? Onde é o meu espaço padrão? Qual o comportamento que você realmente espera de mim nesse momento? Já que eu fiz errado agora. Então, dedique bastante tempo pra ensinar o que é certo. e comece a introduzir o estímulo nos pequenos momentos de distração. Pequenos momentos, seja... Ah, eu senti o cheiro ali. Não. Volte, foque aqui. E assim vai, tá? Se você for consistente, você consegue um resultado legal. Obrigada mais uma vez por acompanhar o canal. E todos vocês que têm dúvida em relação a isso, principalmente a questão do uso da coleira eletrônica, não deixem de deixar suas dúvidas aqui, tá? Eu acho super importante que vocês abracem, entendam a ideia de usar essa ferramenta tão bacana nos treinos. Mas é importante cada um de vocês ter certeza de como usar do jeito certo pra que realmente vocês possam colher os bons resultados, tá bom? Um beijo enorme, pessoal. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.